Dançamos nos dedos das grandes capitais Movimento dos pretos e de seus ideais Somos filhos de pretos, somos originais Hip Hop é feito com tempero de paz Dançamos por aí, na pintamos muragem Lá eles tem Jay-Z, aqui tem nossa oração Pode ser MC, se não for tanto faz O importante é sentir que o Hip Hop é foda Que o Hip Hop é foda Que o Hip Hop é foda 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 Mas é o universo, isso em cada verso Cada vez que verso, com quem eu converso Cada canto que toca, seja por sotafaca Pra quem é do pipoco, ou se só é pipoca Seja careta ou louco, seja boia ou maloca Isso pra mim é pouco O importante é sentir que o Hip Hop é foda 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 O que é isso, senhoras e senhores? O que é isso?